De volta ao tempo, de volta a um lugar longe, distante, com uma casinha velha e um rio. Um rio que traz uma lembrança profunda e desencadeia muita coisa. Porque foi lá que o meu padrasto morreu. Ele casou com a minha mãe, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Minha mãe era apaixonada por ele. E eu, a vida inteira, fui criada pela minha avó. E a minha avó, a mulher que eu mais amei na minha vida inteira. Oh, mulher de Deus, que saudade dela. E ela me ensinou muita coisa na vida. E uma das coisas foi me cuidar. E com 6 anos de idade, eu já tava ficando, entrando pra ser mocinha, né? Deixando de ser criancinha pra ser mocinha. E quando a minha mãe casou com esse padrasto, era ele que queria me dar banho. Era ele que queria cuidar de mim. Era ele que queria fazer as coisas. E a minha mãe sempre foi muito cuidadosa também, assim. Mas acabou que ela ouvia muito ele, porque é mulher apaixonada, né? E eu lembro que ele pegava nas minhas partes íntimas. E eu sabia que isso era errado. Eu não sabia o tanto, o quanto e nem o que era isso. Mas eu sabia que isso não tava legal. Eu tinha medo de falar pra minha mãe, porque... Ah, ela tava tão apaixonada por ele, que de certa forma eu sabia que não ia mudar nada. E ele, ele me ameaçava. Várias vezes ele me ameaçou. Ele falava em bater nela, em matar ela. Minha mãe, coitada, pedindo milagre pra Deus pra engravidar, porque eu tava com dificuldade de engravidar. E ele falando que se eu contasse alguma coisa pra minha mãe dos abusos, ele ia fazer mal pro neném que tava na barriga. Sério, eu era muito criança. Isso foi seis, sete, oito anos de idade. Aí, quando foi quando minha mãe, né, de fato, teve a minha irmãzinha, engravidou. E as ameaças começaram a ser mais fortes, que aí era quando ele usava a gravidez e o neném. E eu já tava ficando mais inteligente, porque antes não existia, antes era só toque. Mas com oito anos, ele começou a fazer coisas mais profundas comigo, né? E eu tinha muito medo de tudo isso. E eu fui ficando cada vez mais revoltada. Eu fui ficando cada vez mais difícil de lidar. Eu não podia falar nada. Eu não podia fazer nada. Eu não podia me expressar de jeito nenhum. Tudo que eu fazia era errado. Então, por carregar esse peso, e ele jogar esse peso, e ele me culpar e fazer minha mãe acreditar que eu tinha essa culpa, me doía muito carregar isso. Doía muito, porque minha mãe tinha que me escutar e me proteger. Até que, um dia, quando eu tinha 13 anos de idade, ele foi tomar banho no lago. É, no lago que eu falei no começo da história. E ele morreu afogado. E naquele dia, que tiraram o corpo dele e falou que ele morreu, Deus que me perdoe. Mas eu agradeci tanto. Eu sei que é errado eu estar falando isso, mas... Foi um alívio tão grande na minha vida, porque eu sabia que tinha acabado. Que a minha vida ia mudar. Que eu ia ser feliz. Que eu ia encontrar a felicidade. Que aquilo nunca mais ia acontecer comigo. Que eu nunca mais ia ter que ver aquele monstro na minha frente. E a minha reação foi de espantar, porque eu não conseguia esconder. E eu falei. Falei mesmo. Mãe, eu não gostava dele. E ela me questionou. Ele fez alguma coisa com você já? E menino, acredite no que vocês quiserem acreditar, mas eu não tive coragem de falar. Eu não tive coragem de contar pra ela. Eu não tive coragem de assumir o que ele fazia comigo. E eu confesso pra vocês que é uma dor muito ruim, porque eu não tirei de dentro de mim. Ficou. E aí, rapidinho, quando eu fiz 14 anos, eu engravidei. De um cara 12 anos mais velho do que eu. E claro que ele sumiu, né? E aí eu fui viver a minha vida. Até que, com 17 anos, eu conheci um outro rapaz. Que assumiu eu e meu filho. E a gente foi morar junto. Hoje eu tenho 30 anos, nós somos casados, a gente tem mais um filho. E eu sou muito feliz com a minha vida, apesar de me assombrar muito o meu passado. De ser mal resolvido. De olhar pra ele e não ter solucionado esse problema. Não ter tirado de dentro de mim. E, de certa forma, fico pensando, sabe? Como a falta de ajuda, de diálogo prejudica um filho. Como eu não tive isso. E como eu me sinto com os meus filhos, sabe? E não conseguir também passar uma coisa muito aberta e muito ampla pra eles. Oi, MyCat. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a história dessa mulher. Pra, mais uma vez, mostrar como faz mal. E como prejudica a falta de diálogo dentro de casa. Essa abertura tão importante. E pra lembrar que não é porque os seus pais não tinham uma vida, um diálogo aberto com você. Você precisa ser assim com seus filhos também. Você pode contornar essa situação e ser amiga dos seus filhos. Essa pessoa, com certeza, precisa de terapia e precisa falar o que tem dentro do coração dela. Só assim ela, de fato, vai conseguir curar. Porque é como se tivesse infeccionado. A pele quer cicatrizar, mas por dentro tá infeccionado ainda. Então, precisa te cuidar, né? Pra virar uma cicatriz mesmo. E isso nunca mais te incomodar. E você poder falar disso de uma forma que não dói. Que não prejudica. E que não influencia o seu presente nem o seu futuro. Deixe nos comentários que você já passou por isso. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.